Olá meus amigos, um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na coluna Drone, vocês que curtem drones, vocês que gostam aqui do nosso canal, o nosso muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo na coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, inclusive hoje aqui na coluna nós estamos trazendo uma dica de ferramenta para você que curte drone, você que gosta de mexer com os seus drones, você que quer montar o seu, ou então você que mexe com celular, câmera, aparelhos pequenos, ou então eventualmente aí você que gosta de mexer com óculos, essas coisas, enfim. Coisas que necessitam aí de precisão, de ferramentas de precisão, é o que nós estamos trazendo aqui hoje na coluna Drone, que é um produto bem legal, produzido pela Xiaomi, a mesma fabricante aí de drones, smartphones e tudo mais, tá? Que é a divisão da Xiaomi chamada de Miija, tá? Não sei mais ou menos como é que é essa pronúncia, procurei lá no Google, e é um produto bem legalzinho que a Banggood, a nossa parceira aqui da coluna Drone, enviou aqui para a gente, né? Perguntou se eu tinha interesse de mostrar aqui no canal, é claro que eu tenho, porque afinal de contas, pessoal, quem quer começar a mexer com drones, ou então você que já mexe com drones, você que já está avançado e tal, A gente sabe que fazer a manutenção dos nossos próprios drones tem uma vantagem incrível, afinal de contas você vai, é uma verdadeira escola, você mexer com seus drones ali, montar, desmontar, etc. De repente você precisa trocar um motor É uma verdadeira escola Você aprende demais, pessoal Mas você precisa de uma ferramenta de qualidade Você precisa de um produto de qualidade Para poder auxiliar Você a mexer em coisas, por exemplo Igual essa daqui Você tem um produto extremamente igual a um gimbal Então você quer trocar aqui Um motor do seu drone Você tem que mexer com um parafuso Com um negócio extremamente delicado Caro, delicado E você não vai pegar, por exemplo Você vai pegar uma chave dessa daqui Por exemplo Eu achei essa daqui Lá no atacadão Achei lá dentro daquele bacião Acho que era 5 reais Vinha 10 unidades Você não vai usar um troço desse aqui No seu equipamento caro Que você tem tanto carinho De mexer e tudo mais Você não vai fazer isso Você vai espanar um parafuso desse aqui Você vai ver a dor de cabeça Que você vai encontrar Inclusive eu estava trocando aqui Esse motor aqui Desse drone aqui E usei Essas chavezinhas aqui Muito legal Fica um trabalho melhor Fica mais fácil De você trabalhar Vale muito a pena Tá certo? Então Esquece isso aqui Hoje então, pessoal Estou mostrando isso aqui Para vocês Que é uma ferramenta Muito bacana Vem dentro dessa caixinha Bonitinha aqui Tá certo? Ele tem aqui uma série De... Vamos já abrir aqui Vamos mostrar aqui Para vocês Verem que interessante Tá certo? Eu lembro para você Que eu já falo Desde agora Que o link Para você ver Aqui mais imagens Mais informação Desse produto Está aqui na descrição Vale a pena Aliás Quando você entrar Lá no site Da Banggood Tem lá embaixo Enviar Geralmente está em inglês Está em Ship from Então tem lá Enviar de CN Que é China Ou então Estados Unidos Ou outro lugar Clique em cada um deles Para ver onde está mais barato Tá bom? Vem nessa caixa Muito bonitinha Parece até Aquelas caixas De caneta E aí Para você abrir ele aqui Basta você dar um clique Aqui E aí Abre a sua caixinha E olha só Moçada Que coisa mais Gucci Que coisa mais linda E prática Funcional Isso aqui que eu gosto É fácil Ficar bem organizado Não fica aquele monte De chavinhas Perdidas Aí dentro da sua caixa Eu estou colocando Bem devagarinho Para você ver Para vocês verem Quais são as opções Que tem aqui De tamanhos E tudo mais Quais são Os modelos Chave de fenda Chave de philip Chave de estrela Torque Etc Então tem várias opções Aqui De chaves Bem bacana Tá Aí vem aqui Essa aqui É a screwdriver Que é o Parafuso Onde você Vai encaixar Vamos pegar aqui Uma chave de fenda Você vai pegar ele Aqui Ele é imantado Aqui dentro Então você Coloca aqui Tá certo E aí você pode fazer A sua manutenção Essa Essa parte Ela é Em alumínio Tá Em liga de alumínio Tá bom Ela é Anti Corrosão Tá Também Ela é Anti Tem um nome lá Inglês Mas Caso você Teja Aquele problema De suor Nas mãos Não fica escorregando É muito Anatômico Pessoal Achei muito legal Que é um É anatômico O tamanho Dela também É bem bacana Que às vezes Você precisa pegar Dependendo Câmera digital Que às vezes Você precisa fazer Uma manutenção Um pouco mais profunda Na base Ali da Onde coloca As pilhas Ou então A bateria Você tem Um tamanho Bem bacana Tá Essa pontinha Aqui ela gira Então você pode Fazer aquele movimento Durante aí A sua manutenção Que ele gira Bem legal Aqui a ponteira Que ele chama De bit Ou bite Alguma coisa assim A ponteirinha É feita Em aço S2 Esse aço S2 É um aço Que recebe Um tratamento Dali Um tratamento Durante O processo De temperagem Do aço S2 Que aí Permite Tem uma melhor Qualidade Resistência Torque E tudo mais Então é De excelente Qualidade Pessoal Eu gostei De verdade Tá certo Inclusive já Vai fazer parte Aqui Da minha Caixinha De ferramentas Certo E aí você pode Simplesmente Colocar aqui E também É imantado Essa região Aqui E fica Coisa Mais organizada Bonitinha Vou mostrar aqui Mais uma vez Para vocês Bem de pertinho Para vocês verem A qualidade Do produto Lembrando mais uma vez Que é um produto Xiaomi Vem nessa divisão Chamada Miira Mas é a mesma Como se fosse A FIMI A FIMI também É da Xiaomi Olha só Que coisa Bem legal Eu faço questão De mostrar isso aqui Pessoal Porque Quando eu comecei Vocês que já Acompanham o canal Sabem Quando eu comecei A mexer com drones Eu comecei Já Tentando fazer As minhas montagens E tudo mais Inclusive Eu tenho aqui Minha caixa De ferramentas Que eu vou mostrar Fazer um vídeo Para você Que está começando A mexer com drones Para você Não acontecer O que aconteceu comigo Eu comprei Várias ferramentas Que eu não sabia Qual que era Qual que era As mais usadas Qual que era Que realmente Eu ia usar No meu dia a dia Efetivamente E não comprar E guardar Ou então Dar para o pai Para o tio Para o sobrinho Igual eu fiz Então depois Eu já vou Começar a gravar Para vocês Dar dicas De ferramentas Aqui Na coluna Drona Tá aí pessoal Então Bem legalzinho Para você Aqui Ter aí Um produto De excelente Qualidade Olha Realmente Achei bem legal O preço É muito bacana Eu te lembro Mais uma vez O link Que está aqui embaixo Na descrição Clica aqui no link Pessoal Aliás Ajuda a coluna Drona Pessoal Por favor Vai comprar Qualquer coisa Não apenas Os produtos Que a gente mostra Aqui Você quer comprar Alguma coisa Para o seu carro Para a sua casa Você quer comprar Aquelas LEDs Aquelas lâmpadas De LED Que colocam Na casa Tudo mais Entra em qualquer Um dos links Dos vídeos Aqui da coluna Drona Vai abrir o site Lá no site Você pode pesquisar Qualquer coisa Você adquirindo Qualquer coisa Lá na coluna Drona Você vai estar Ajudando A gente Aqui Comprando qualquer Coisa No site Da Banggood Você vai estar Ajudando A coluna Drona Tá pessoal Dá esse help Para a gente Que é muito Importante Para a gente Continuar mostrando Esse tipo De produto Aqui Para vocês Que é tão Bacana Beleza Então pessoal Então Fica o meu convite Mais uma vez De você Se inscrever Aqui Na coluna Pessoal Por favor Se inscreva E ative Esse Bem-vindo Sininho Para vocês Serem sempre Avisados Quando chegar Vídeo novo Da coluna Drona Tá certo Beleza Então pessoal Curte Drones Gosta do assunto Então se inscreva Aqui na coluna Drona Toda semana Tem vídeo novo Aqui para vocês A gente se vê Claro No próximo vídeo Tchau